Fortaleza dos Valos, da fertilidade, da fraternidade, sementes de paz Dos campos floridos, da fé e a vontade, da prosperidade, da boa, da penaz Fortaleza dos Valos, querência gentil, Banalto, Gaúcho, Rio Grande, Brasil Fortaleza dos Valos, querência gentil, a maior fortaleza é o povo daqui O braço imigrante projou tua história, viriu trajetória na busca do grão O amanho da terra, a fé e a cultura, a marcha segura, o futuro na mão Fortaleza dos Valos, querência gentil, Banalto, Gaúcho